Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte agora, estamos de volta naquele PES, né, antigo, 2014, mano, para mais um vídeo aqui Desrumo o Estrelato, mano, depois de 7 meses parado com essa série, tô aqui de volta, né Vocês me pediram tanto pra eu trazer me aposentando Eis, aqui estou eu, mano, bora lá então, né Episódio 120, isso não significa que eu vou parar outra série, né, isso é lógico que não, bem óbvio que não Só vou me dedicar mais essa semana a esse PES, porque vocês me pediram tanto pra trazer me aposentando Então eu vou trazer pra você, beleza? A semana inteira aí eu vou tentar trazer, de segunda a sábado, é, todo dia, né 8 horas da noite aí, esse monstro lá tá aqui, beleza? Vou tentar trazer o 2018 também, durante a semana, né, à tarde Vou ver se vai dar, né, se não der A gente volta na semana que vem, beleza? Mas, por hora, por essa semana aí, vai ser o PES 2014 Me aposentando aqui no Montpellier, de volta, né Voltei aqui no Montpellier, vou mostrar pra vocês aqui os títulos que eu ganhei Todos possíveis, né É, aqui ó Classificação, né, ganhamos aqui Mano, na última rodada eu fiquei tão feliz, fiquei tão feliz, mano Que o Toulouse perdeu na última rodada e a gente ganhou E a gente foi campeão, né Muito bom E uma coisa interessante também, todos os times que eu passei aqui venceram, né Menos aqui na Primeira Liga, que foi o Manchester City Mas, a do Den Haag, eu joguei na temporada passada, né Eu levei a Redivise e a Taça da Holanda também Não consegui levar o FG para o Zulig com eles Aí eles ganharam aqui, ó A Redivise, eu já joguei na Inter também, né Eles levaram aqui também O Manchester City não joguei, mas a Santa de Madrid também joguei, ó O Madrid, por pouco, não vai parar pra Liga, né E... Todos os times aí que eu joguei ganharam Menos na Primeira Liga O Toulouse tava ganhando, mas aí o Manchester City virou no final, né Bom, também levei aqui A UEFA Ropa League, né, cara Tá tão aclamado a UEFA Ropa League Minus títulos que eu sempre quis ganhar na vida Eu já ganhei um, né, nessa carreira Agora ganhei o outro também, em cima do Liverpool por 1x0 No último minuto, mano Foi muito emocionante, velho Tinha que ter gravado isso É... Também levamos aqui a Copa... A Neidolandese Beaker aqui, ó Bom... Viajando A Copa de França, levamos 1x0 em cima do PSG Triplice Coroa, né, cara Deveu o time nas costas Aqui a artilharia, mas que ficou Takahashi foi o líder... Mano, esse Takahashi era muito chato, velho Sério Não conseguia fazer nada Não, conseguia, né, mas pô É o que por pouco eu não fui líder em assistência Com Radzen Quase me passou Tava pra fazer muita coisa, mas tipo Esse Takahashi sempre ficava na minha cola, velho Mas tipo, tá insano, né Por um gol ele... Acabou sendo artilheiro Ó, tá aí, últimas semanas aqui de negociação E vamos começar a nossa nova temporada aqui no Montpellier, cara Espero que sinceramente Dê boa Porque vai ser minha última, última temporada da carreira Já vou anunciar a aposentadoria já 32 anos, já deu o que tem que dar, né, cara Conquistei tudo já Ah, inclusive eu conquistei a Copa do Mundo, tá Eu não gravei, mas eu conquistei Olha só, foi no 90 ali o... A defesa, agora tá tudo amarelinho Do vermelho, né No caso É... Já conquistei a Copa do Mundo Um título que eu não tinha conquistado Mas pra mim ainda não tá conquistado Conquistado, conquistado mesmo Vai ser um desafio Porque... Em vídeo eu não consegui, né, velho Já consegui todos os títulos em vídeo Menos a Copa do Mundo Então ainda... Eu considero que ainda não ganhei, tá Mas... Esse é um grande desafio pra gente Bom, bora lá então De volta aqui A Montpellier Mano, grande Montpellier Conquistamos tudo Agora vamos em busca Da UEFA Europa League Beleza? Tem vários amistosos internacionais aqui Estados Unidos Tem Venezuela Equador e tal Deixa eu ver Só eles três Podia ter mais, né Ih, rapaz Esqueci de anunciar a aposentadoria Será que tem problema? Ah, se embora, mano Bom, o Luis Suarez tá aqui, ó Só que ele tá novo, tá 20 anos ali, ó Mano, esse passanite aqui É muito ruim Essa aposentação ainda não, cara 38 anos A nobilidade do cara, velho E não ajuda em nada no time Tem um chato aqui Que tá pelão pra caramba Ataque Eu gosto disso aqui, ó Cadê? Aqui Suleimano Camara 24 anos também Já se aposentou Voltou O time não tá Em si não é muito bom, não Aqui tem o Santa Cruz também Desentravante Muito bom E aí, o Cara, o Iepis O de Falou Essa é uma questão evoluída, velho O cara, o Novis O Iepis Já tá com 29 anos já, velho Ele se aposentou Logo no início Da minha carreira Já voltou E tá me alcançando De novo, velho Isso aí Bora lá, então Enfrentar Joshua King Lacazette Guiazal Gunnallon E companhia Vamo lá Saudades de Gravar aqui Romantilato No PES 2014, cara Aqui onde a habilidade Dos caras são Regulares, né No PES 2018 Eu tô vendo Muita merda, cara Os caras Tão muito forte Mas aqui é Proporcional Aqui não tem Que a escala Não Eu sou Pedro Sousa E damos as boas Vidas a mais Uma emocionante Parteira do futebol Comigo Para analisar o jogo Tenho nem mais nem menos Que o grande especialista Luiz Freitas Lobo Olá Pedro É também um prazer Estar aqui hoje Este é um jogo Que tem tudo Para ser emocionante Dá para sentir Aquele nervoso Mildinho Do início De época Luiz Que achas Que vamos ter aqui hoje Este é um jogo Que tem tudo Para ser emocionante Olha Velhão já Meu irmão 32 anos É louco Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo Corresponda François Estefani Bora lá então O cara que vai apitar o jogo E hoje Botar os caras aqui De branco Salvamos filho Estamos aqui de volta Mano Pé 2014 Onde eu era bom Boa goleiro Isso aí mano Os caras fazem qualquer coisa No turnão É bom O chapéu O chapéu Uh Pegou Uh Boa 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 Martã Saudade de ser jogado Quase, meu irmão. Aparei desesperado, não sei porquê. Grande chute, hein? Quase foi, mano. Me dá rua, hein? Não deu. O cara me assustou aqui embaixo. Ai, chato. Mais tu, meu irmão. Boa! Começamos com uma bela assistência já aqui na temporada, velho. E tá lá, mano. Chato! Um a zero pra nós. Um grande contra-ataque, hein, cara. Aí, mano. Volta de verdadeiro camisa 10. Um a zero. Chato me decepciona na cara do gol, não, fio. Ele faz, mano. Por isso que eu fui assistente na temporada passada. E tá lá. Tá lá, mano. Lá no cantinho, hein. Quero ver pegar, fio. E tá lá, mano. Dois a zero em cima do grande leão. É muito difícil guardar o gol de esquerda. Boa, filho. Eu vou pegar de esquerda ainda, mano. Boa. Dois a zero. Olha o passamete. Vai fazer merda. É muito difícil de fazer alguma coisa boa. Viu? Chutou pro gol, mano. Eu falei no lançamento. Olha o Chape. O que é isso? Tá um jeito em ir na bola. Que isso? Nossa, travadeira, velho. Faz travar, meu irmão. Jesus. Sempre começa a travar quando eu tô com a bola no pé ou... Tem uma jogada boa. Boa. Ah, devolvi, mas não deu certo. Boa, boa, boa. Ah, esse aqui não é time burro, cara. Pior que o espanhol lá no pé de 2018. O time não é burro, como é que pode? Tá direito. O cara pegou, meu irmão. Que isso? Cara, é pra... Aí, grande partida finalizada. 2x0 em cima do Lyon. Começou muito bem, Java. Eu esperava menos, sinceramente. Eu esperava menos. Aí, melhor jogador. 7x1, alguma assistência. Beleza, vamos lá então. Jogar contra o Valen Sinis. Esse time é bem chato, hein, cara. Passei muito sufoco na temporada passada pra... Enfrentar esse time aí. Não só na temporada passada, cara. Encontrou qualquer jogo do Rumo Estrelado com esse time é chato. Hã. Como é que pode, né? Vamos lá então. 7x1 de novo. Tá ótimo. Aqui 7x1 até roxa serve. Sério. E tão bom como o jogador é. Bora lá então. Partiu o jogo. Vai em Sinis. Quero fazer uma grande partida. Já? Ah. Mal o chute. É maluco. Gol. Ah. É raro ver um chute desse. Um gol ele fez. Eu já vou mostrar pra vocês. Pra quem não viu. E tá lá, mano. Esse ano. 1x0. Falei que eles são chatos, velho. Olha só o chute dele. Eu acho muito maneiro, velho. Jogado, hein? Olha só. Baixou até a cabeça, meu irmão. É muito difícil ver o... Isso, hein? O laço. O laço mesmo, hein? E tá aí. 1x0 pro Valenciennes. Uuuuuh. Não, não, não. Caraca, dei muito mole, velho. Eu enchi muito, cara. Ele tá pegando mal na bola, né, cara? Esqueci isso. Pode fazer uma curva assim. Ele tá dando... Tá pegando mal. Que grido, hein? Ah, moleque. Ah, moleque. Ele disse que é fomear pro bem. E tá aí. Hoje empate, mano. 1x1. Aqui não, hein, Valenciennes. Aqui não. A confiança é, de facto, muito importante. Aqui tem camisa 10 que decida, hein? Boa. Ô, tipo. Que saudade já de fazer isso. Ter liberdade pra fazer isso. Tá aí. 1x1. Ganhou a bola. Vai aonde, cara? Vai aonde, mano? Ah, velho. Ele pegou. Cruzou. Alguém. Uh. Olha, ele pegou, velho. Bateu. Uh. Era pra ser gol contra, né? Que a bola não foi pra ela. E tá aí, mano. Santa Cruz. Irada, mano. 2x1 no primeiro tempo, hein? Sem eu envolver na jogada, velho. Era pra ser gol contra. A bola nem ia pro gol. Deixa eu ver. Realmente pegou conta, mas... Aqui no PES não conta como isso, não. E tá aí, mano. 2x1 virada. Toma. Toma! Toma! Amanhã! Pega! Valeu pela assistência, mano. E tá aí. 3x1. Tinho voando. Devagarzinho, mas firme, né, cara? Tá lá. Mais um gol, mano. Pra conta. 3x1. Ah, mentira. Se passa, velho. Que jogada foi essa? Pega! Não tem tido. Nossa, que jogada foi aquela minha, velho. Se passa ali, por Santa Cruz. Era a caixa. Olha lá, lá. Lateral direito. Chutaça, hein, cara. Se fosse gol, desmerecia não. Que chutaça, hein. Bem lá no alto. Olha só. Tira daí. Boa, mano. Ainda eles. Ainda eles. Isso é, piz. Jogueirão. Tá aí, mano. Mais uma partida terminada. Mais uma vitória. Por 3x1, mano. Grande partida o time fez. Muitas equipas teriam entrado em pânico. E é isso. Aí, ó. Aí, a 10. Beleza, galera. Jogo agora. Contra o PSG. Vai ser um grande jogo fora de casa. Ele não tá nem entre os 3, né, primeiro. Provavelmente ele não... Se ganhou os 2 primeiros jogos, não ganhou de goleada. Porque... Não tá ali na tabela por saldo de gol, né. Bom, bora lá, então. Tá vôlei Marcelo ali, mas no time. Acho que era o Soshou, se eu não me engano. É, time bem variado aí. Solinho Verratti. Uma do Saco. Mais alguém ali. Que é do PSG mesmo, né. E o Lucas Moura também. Bora lá, então. Resta tudo jogador clássico. Nosso time aqui. Mediano, né. Mas o melhor do mundo tá ali. Não o atual, mas o melhor do mundo tá aí. Sou eu. Bora lá, mano. Vai marcar. Já. Toma. Fácil demais, hein. Quando tem espaço, é fácil demais. Eu quero ver, mano. E tá lá. Uh. A zero em cima do PSG já, mano. Aí não, hein, PSG. Ah, durou as pernas, filho. Comigo mesmo. A bola regressa para onde já tinha estado. Uh. Uh. Ah. É muito difícil fazer dois gols seguidos assim. Mas eu já fiz. Três já é quase impossível. Eles fecham mesmo. Mas dois eu já tenho como fazer. Eu já fiz. É muito bom o lance. Oh, Suárez. Quase, mano. Boa, boa. Isso. Oh, meu. Não foi uma boa. Oh, o encunfá. Caraca, virou moda fazer esse chute agora? Baixando a cabeça, porra. dois chutes assim seguido em dois partidos seguidos é raro ver esse chute só porque eu falei que é raro agora o cara tá fazendo direto olha o Luka não foi o Luka não ô Genda tá aí mano do PSG quem diria que eles empatariam doideira um a um o Lucas isso aí ó caraca vão virar será passou nem a agulha agora em o chão tá direito o goleiro não segurou quase rebote meu irmão ó de nós chato bom passe velho que isso golaço mano a verdade nem foi chato que tinha dado aquela hora né foi outro caraca uma pilheta muito bom velho sem dúvida uma pilheta muito bom até se virando sem mim aí ó os caras tão brincando demais e isso ué que passo foi de quem e o Hanson ah moleque é um sono por fora do maluco por dentro do mama do sacou nem viu velho tá aí Suleiman Camara não desperdiçou mano e deixou dele dois a um de virada não não mais o primeiro quarto de hora de jogo na segunda parte de novo dois a um recebe na zona proibida prossegue o ataque vai ó IEPS zagueirão também virou bagunça mano virou bagunça boa até o zagueirão IEPS aí eu resolvi para frente para resolver fazer sair agora assim ser libero veio para cá pra frente mano eu perdi a bola eu não consegui não eu não consegui perder boleiro pegou mas já estava lá dentro né cara 3 a 1 apeliei em cima do psg mano O choco pega, hein. Oh, mais uma assistência, será? Que isso! Que isso, mano! Para, tá ficando feio! Caraca, chato! Que guardado, hein! Mais uma assistência minha, velho. Caraca, guardou, mano. Que chamada! Não tá aí! 4x1! Vamos, PSG! De novo, velho! Agora deixa eu... Ah! Viu, catou bem! Chave passou, mas tava demorando. Olha só, passa pro Suárez! Pega! Uh! Acho que ele ia chegar pegando, mano! Que isso! Suárez! Ah! Só falta o teu, hein, Suárez! Só falta o teu, mano! Tem espaço pra cruzar! Alguém? É! Vou contra! E a bola entrou! Tá me zoando, né? Tá me zoando, né? Tá me zoando, né, velho? Agora foi o Luca Moura! Sim, é verdade, mas por vezes estas jogadas acontecem! Que decepção, hein, PSG! Deplorável! Deplorável! Situação do PSG aqui, hein! 5x1! Jesus! Ficou no vácuo! Vamos, tá esperando alguém! Vem, vem, vem! 9! Caraca! Fazia tempo que eu não vi esse 9 aí! Beleza, eu gravei o jogo contra o Stade Renais! Vou gravar só esse jogo aqui, né? Porque o vídeo aqui já tá longo pra mim! No caso, né, que eu tô gravando! Claro, você não deve estar tanto, mas... Pra mim já tá muita coisa, mano! Cara, nem vi quantos de gols eu fiz na temporada passada total! 56, né? Tá bom! Pra 47 partidas, acho que até que tá ótimo, né? Porque na temporada passada eu não consegui desenvolver muita coisa, não! Só comecei a jogar mesmo da... Na metade da temporada pra frente, né? Então... 53, ó! Ótima média! Bora lá então, mano! Setinha vez de novo, já contra o Stade! Stade Renais, ou Renais, não sei como que se fala isso aí! E bora lá, mano! Tá, dá mais uma goleada aí, mais uma vitória da hora! E só vamo! Partiu então! Jogo contra o Stade Renais em casa! Só vamo, hein, cara! Depois de 5 anos com esse gente, tá... Muito convencido de que a gente vai conseguir algo muito grande aqui também! Aqui mesmo? Não toma! Pega! Golaço! 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 Mano! Boa time! Que filho! E tá lá! Mais um gol do Camisa 10! Viradeiro! Decisivo! Camisa 10! Nossa! Percada. Olha a curva que pegou pra dentro, que mentirada. Mentirada não, se der de Trivela pega uma curva muito da hora assim também. Mas não se não ficam só no final, ela pega aquela curva ao dedo início. Tá aí, 1x0. É a sua chutaço de fora do Konrad, sim. Muito forte, mas errado. Finalmente, demorou muito tempo até aparecer o remate. Olha só! Achei que tinha sido, mano. O Rudd sumiu. Achei que tinha sido o gol. Olha lá mais um! Boa! Rega, filho! 2x0. Muita confiança no Grêmio, muita confiança no Grêmio. Tô muito apelado, não vai falar que eu não tô. Boa! Salta aqui rápido. Ah, velho! Não creio. Pega! Como que não foi? Caraca! Tô passando de 10 anos atrás, velho. Ah, a gente tem tocado pro Chape. Mas eu só ouvi o gol, mano. A bola fez a curva depois que ficou, mano. Tu viu? Ah, achei que não ia vir marcado. Vai, Chape! Boa, garoto! Inerfável, mano. Não decepciona. Tá aí. 3x0. Vou até fritar, mas, pô. Tive mil vezes de assistência numa hora dessas, viu que... Um gol. Tá aí, mano. 3x0. No rastricks. Pega! Caraca, cara. Vou segurar, meu irmão. Só na correria aqui, ó. 1x2. Tá lá. Rastricks. Vai sair do jogo, mano. Nem o técnico não quer mais porque eles estão demais. Cara, é louco, mano. Jogando de ponta direita, ponta esquerda, meu ofensivo. Pô, o Lente sou brabo ali mesmo. Termina o jogo. Aê! Vai. Hoje a equipa mostrou toda a sua... Caiu ele, Marcelli. Liga 1 e tal. PSG perdeu de novo, né? Má fase. Amor, galera. Então isso, eu vou ficando por aqui e eu espero que você... Ih, velho. Acho que não vou poder me aposentar. Será que não vou poder me aposentar agora, não, cara? Ou só quando fazer o 32 mesmo? Agora... Confundi aqui, hein, cara. Que, no caso, agora eu tô com 31, né? Aí eu... Galera, deixa nos comentários que eu posso saber, mano. Já posso saber mesmo porque... Agora me deu uma dúvida. Que eu não lembro que quando eu tô com 32 anos ou quando... Faço 32, né? Que, no caso, vai ser em janeiro. Mas deixa nos comentários que eu posso saber porque já esqueci, velho. Amor, era tão isso. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Valeu, falou. E... Até a próxima. Fui. Até mais. Tchau, tchau.